O leilão... O Iraque está em algum lugar lá dentro. A segurança vai estar apertada e não vai demorar muito até que alguém os avise da minha bagunça na concessionária. É só encontrar o Iraque, escanear a placadeira e fugir sem deixar rastros. Parece até fácil. Lamento, Sr. Crispy. Precisamos da arma. Não queria ser desagradável. Nenhum arranhão. O Sr. Quinn disse que quer ver a mercadoria. Gosto de saber o que estou pagando. Eu pedi para a minha mercadoria ser entregue aqui. Onde eu posso encontrar a Poppy? O Sr. Quinn recebeu seu pedido. Relaxa. Ela está aqui. Saiba das regras do Sr. Quinn. Pagamentos por uma conta protegida ou à vista em dinheiro. Se antes do lance quiser experimentar uma garota, terá que pagar uma taxa. As garotas premium estão fora. Não queremos baixar o valor. É, eu entendo. Garanta que vai ser uma noite tranquila ou nós não vamos poder cuidar dos outros caras que nós estamos... Nossa clientela é de álcool. Eu não entendo. Eu não quero ter nada a ver com isso que você sabe que eu estava lá. Então é melhor não acontecer nenhuma merda hoje. Está vendo o dinheiro que rola lá dentro? Esse é o Sr. Quinn. Vou levá-lo até o Sr. Quinn. Não vão colocar toda a mercadoria no pau. Algumas são para exibições privadas. Estão marcadas com o número para a organização. Uns preferem ver pelos seus monitoros. Me disseram que você quer ver o pau. De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Afaste-se. O Sr. Quinn espera. O Sr. Quinn está lá com o Iraque. Está tudo limpo lá atrás. Aí, acabei de falar com o chefe. Um dos homens do Quinn foi baleado. Algo está errado. Ele quer que a gente verifique a identidade de todo mundo que entrar. Mais de uma vez, se precisar. Com todo o respeito, são seus homens que desapareceram. Está arriscado agora. Segurança extra não é o suficiente. Devíamos ter cancelado. O risco é deixar que vejam você como um fraco. Relaxe. Faça o que precisa fazer. Não faça isso, grande coisa. Os homens estão espalhados. Seus homens são descartáveis, Sr. Iraque. O negócio precisa continuar. Por enquanto, descubra quem matou meus homens. É tudo. Sr. Crispy. Nosso convidado de honra chegou. Sr. Quinn, infelizmente, não posso ficar. Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou de cima? Ah, meu sócio, Sr. Iraque. Ele é um soldado leal. Mas ele é jovem. O que vê quando olha lá embaixo? Bom, eu vejo alguém mostrando o seu poder. O Sr. Iraque vê isso como um leilão e vê uma recompensa. A experiência me ensinou a não ser manipulado. A nunca recuar. Não perceba um sotaque, Sr. Crispy. A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou. A sorte não tem nada a ver com isso. Sr. Crispy? Não confio em você. Eu sei, vamos embora. Vem aqui. Mais perto. Nesta tatuagem. É um dispositivo de rastreamento inserido na pele. É muito eficiente para os negócios. Posso embaralhar o sinal. É isso? Sim. Eu escutei eles falarem do Crispy. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Pelo porão. Venha comigo. Não, não vou deixar as minhas amigas. Tá bom. Vou enviar ajuda. Tá tudo indo pra merda bem rápido. Vou tentar por trás. Fique esperto por aqui, caro. Não, não vou deixar as minhas amigas. Vamos lá. Não, não vou deixar o futebol. É melhor recarregar minhas armas. Todo mundo está tentando me matar. A CIDADE NO BRASIL É melhor o seu outro corpo. O escroto acha que pode se esconder? Não pode. O escroto acha que pode se esconder? Eu vou te ensinar a ter respeito e depois eu vou te matar. O escroto acha que pode se esconder? Não pode. O escroto acha que pode se esconder? Não pode. O que é isso? 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 O que é isso?